De abraço, de carinho Mulher gosta de... Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Olá, você está no Espaço Feminino, o nosso tema é o tema família E hoje nossa pauta é muito legal Vale a pena ficar perto para a gente poder conversar e dialogar sobre briga entre filhos Como resolver essa questão? É um prazer ter a sua companhia no dia de hoje E eu espero que você realmente pense com a gente esses conflitos que existem entre os filhos As brigas, elas podem estar querendo comunicar alguma coisa para a gente Que a gente pode, às vezes, não estar percebendo E existe como, a partir de uma nova maneira de olhar esses conflitos entre os filhos A gente poder identificar soluções, saídas E levar as crianças a uma comunicação mais saudável E aprender Até com a dificuldade a gente consegue aprender A briga, o conflito, pode ser uma grande oportunidade para os pais aprenderem E também que possam entrar em contato com os filhos de uma outra maneira Onde a briga apresenta e aponta uma oportunidade para que filhos aprendam, por exemplo Algo como lidar com as diferenças Eles podem aprender alguma coisa a respeito do convívio e da forma que a comunicação deve ser mais eficiente Enfim, a briga também pode ser uma oportunidade para a família crescer junto Agora, como a nossa proposta, ela conta com parcerias muito legais As meninas estão aqui A nossa querida, a psicopedagoga mais linda desse Brasil Boa negócio, mozinha Ai, que máximo É sim, linda maravilhosa Muito obrigada, fico muito feliz E você é tão amiga da gente Que, assim, a Michele que está aqui e vai cantar, adorar o Senhor Michele Mendes Diz que da última vez que esteve aqui Se divertiu muito contigo Ah, que bom, que bom Porque eu acho, assim, que é uma forma da gente tratar determinadas situações De uma forma mais leve, de uma maneira mais leve, né Então, é óbvio que essa briga que a gente vai tratar, esse assunto hoje Que nós iremos falar sobre ele, refletir sobre ele, né Sobre esse assunto, ele às vezes nos causa uma indisposição, né Gera um determinado conflito na nossa casa, no nosso lar E é bom que a gente reflita da onde está havendo isso, né Quais são as razões, os motivos, né As origens, né Porque depois disso estabelecido É muito difícil a gente rever Então é importante a gente estar atento todo dia Para que todo dia a gente tome uma A gente tenha uma solução e procure soluções E pense, repense Michele, você está aqui com a gente, bom demais Você é mãe, né De duas meninas Duas meninas Muitas brigas Entre elas, eu fiquei até assim Porque a diferença, pastora, assim, de 10 anos Uma de 16, uma de 6 E elas brigam entre si Mas eu percebi o conflito, né De dificuldades Até em questão nossa de pais e mães A diferença de conflitos entre elas Então, para mim, assim, eu estava numa gangorra Uma hora eu estava ali Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Solucionar um determinado assunto com a minha de 16 E um conflito, assim, de criança de 6 É tão legal que a gente hoje Nós como pais Ou você que de repente está aí Lidando com filhos até de amigos na escola De pessoas que você... Da família, crianças da família Entender alguns aspectos Até que podem estar aí Como apontando as origens Dos próprios conflitos E hoje com a gente Jaqueline Oliveira, psicóloga Pode até nos ajudar com relação a isso Por exemplo, o que a Michelle está falando A briga pode estar aí Nesse conflito que existe Da diferença da idade De uma para a outra Pode ser, né Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, Márcia E é sempre uma coisa que eu falo para os pais, né Educar com afeto, né Requer envolvimento, paciência, né E aí você lidando com esse conflito Uma adolescente, né E uma criança de 6 E como solucionar isso, né Com diálogo Acho que a tua de 16 vai estar participando também um pouco, né Da criança de 6 E sempre entendendo Para a gente não perder energia E não perder o foco A gente pode pensar o seguinte Ah, está acontecendo essa briga aqui Então, para que a coisa não fique mais complicada É investir tempo sim Em resolver aquela situação Você não vai estar perdendo tempo Você vai estar investindo tempo E poder sempre compreender Que aquele conflito ali Pode ser uma grande oportunidade Para o entendimento Para o crescimento Para o cultivo do amor Do respeito Numa comunicação mais eficaz Gente Nada de pensar o conflito pelo conflito É Eu acho que uma coisa importante é a escuta, né Legal Muito importante Respeitar a individualidade A gente precisa escutar a cada um, né E procurar ver onde é que está centrado Esse conflito está centrado Porque às vezes A gente não quer se dar conta disso Mas está centrado na forma como a gente Está lidando com aquela situação Legal Porque quando às vezes a gente pensa Que vai solucionar A gente está instigando essa É Boa Então você está vendo aí em casa Que tem muito pano para mandar Muitos caminhos, né Essa reflexão vai ser boa Com a gente hoje também na nossa cozinha Liane Rocha Que é chefe E vai estar aqui fazendo um fricassé de frango Querida Liane Obrigada pela companhia hoje E vai ser muito legal Estar com você Hoje conferindo essa receita Tudo de bom Agora é o seguinte No espaço também tem momento de oração Aqui nós entendemos que orar É muito apropriado É muito relevante Faz parte da vida diária Que é essa hora em que a gente busca No relacionamento com Deus Viver intimidade com Ele Acreditando que no momento em que nós estamos orando O texto da palavra Que é a própria palavra de Deus Nós estamos fazendo uso de um diálogo com Ele Porque a palavra dEle também entra No movimento da oração E hoje eu queria que você pudesse orar com a gente Um convite Que Paulo faz A igreja que estava ali em Colossos A essa igreja Paulo convidou E eu acho muito legal Que você e eu A gente pense nesse convite Para a nossa vida também Porque Paulo diz assim Olha Mantenha o pensamento de vocês Sabe aonde? No lugar certo No lugar onde esse pensamento Vai produzir um estado Uma condição para você Mais fortalecida Quando o teu pensamento Ele está nas coisas do Pai No amor do Pai O teu vigor se renova As tuas forças Elas se renovam E o convite de Paulo É para que a gente viva hoje O dia de hoje De uma forma diferente Mais Enriquecida Mais cheia de amor Clareza Direção Porque quando a gente coloca Os nossos pensamentos Em lugares errados Na tragédia Na vitimização A gente começa a se depreciar A gente começa a se encolher A se reduzir Quando você coloca os teus pensamentos Nas preocupações Você começa a andar em angústia Agora Se você hoje escolher Peraí Eu posso escolher Eu posso escolher Colocar os meus pensamentos Na certeza de que Meu Deus é fiel Eu posso colocar os meus pensamentos Na certeza de que Ele vai me guardar Ele vai me dirigir Ele vai me conduzir E me guiar Nos caminhos de paz E não de um alto Você ora com a gente O texto que está no vídeo É um convite que a gente pode acatar O texto do apóstolo Paulo Colossenses capítulo 2 No versículo 3 Pai Pai nós queremos manter o nosso pensamento Nas coisas do alto Onde podemos encontrar o teu amor Onde podemos encontrar a tua direção Onde podemos encontrar o teu renovo Sabe Pai Quando a gente Fica Concentrado No ressentimento Remoendo Pensando no ressentimento Pensando naquela hora Onde a confusão se instalou Onde foi que A briga começou Quem é que tem razão A gente se perde Ao pensar Em tantos conflitos Em tanta amargura Em tanto ódio A gente se perde ao concentrar As nossas As nossas forças As forças do nosso pensamento Em coisas que não estão valendo apenas Em coisas que não estão valendo apenas Coisa inútil Coisa que está Está diluindo a gente Está fazendo a gente Ficar cada vez mais enfraquecida Que hoje Pai Essa minha amiga Decida Acatar esse convite De Colocar o foco Da sua atenção Pensar mais Nos planos de paz Que tu tens Para a vida dela É isso que nós queremos Senhor Nós queremos pensar Naquilo que tu Nas tuas promessas Naquilo que tu já Tens Para as nossas vidas Na tua vontade Que é boa Perfeita E agradável Queremos pensar em vida Queremos pensar em vida Ao invés de morte Queremos pensar em soluções Ao invés de ficar Esmiuçando o problema O conflito Queremos pensar Em saídas E não No final Naquilo que nos esgota Naquilo que nos faz Ficar sem Sem ânimo Que essa palavra de oração Erga A minha amiga Que ela consiga agora Inspiração Ânimo Para poder Prosseguir Concentrada No teu amor Focada No teu perdão Eu te agradeço Jesus Porque tu sempre Nos ensina A viver melhor Graças te damos Assim Esse convite Mantenha o pensamento Nas coisas Que são do alto Não é pra você Ficar com a cabeça No mundo da lua não É Porque a nossa fé Não é burra Não é pra você ficar Ah É Não tô querendo ver o problema Não quero saber de nada Agora eu vou ficar aqui Que nem uma sonhadora Sem contato com a realidade Não é nada disso Essa palavra aqui Não é um convite É que você Fique sem noção Fique com a cabeça Aérea Não Essa palavra aqui Ela só É um convite Pra você Entender Onde é que você Você está perdendo As suas forças E no que é que você Tem que olhar E ver Pra se fortalecer E o Senhor te inspira A olhar pra Ele A pensar Nos planos E nos pensamentos Que Ele tem Pra você A gente volta já Depois do intervalo Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Paz de Deus Paz de Deus Paz de Deus